Fala aí, meus nobres amigos! Como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4 da Família Quero Grana. Espero muito que vocês tenham gostado dessa série aqui, que vocês tenham gostado do Caio, o gravidinho, né? Porque o Caio aqui está com a barriga gigantesca, que é meu amigo tamanho dessa barriga, tá, mano? O Caio pode dar a luz em qualquer momento aqui, mas hoje temos planos, tá? Mas antes de mais nada, se você não me conhece, tá? Eu sou o Imparador CJ. Espero muito que vocês se divirtem esse vídeo aqui, eu consigo tirar um sorriso do seu, alegrar o seu dia. E caso venham conseguir, mano, faz o bloco pra nós, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí, mano. E ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, próximas séries, próximas tudo aqui do canal. Você vai ser sempre notificado, mano, tanto no seu computador, no seu celular, até no seu sapato, tá, mano? No seu sapato vai te notificar, mano, vai me virar, tá falando sério, mano? No seu sapato vai abrir embaixo, assim que sai o vídeo aqui no canal, mano. Tenta aí, faz a boa, mano. E caso você gostar do vídeo, compartilha o vídeo também, tá? Mano, o que a gente vai fazer hoje, tá? Primeiramente, eu vou fazer o Caio vir aqui, deixa eu soltar o jogo já. Vou fazer o Caio usar o banheiro, porque o Caio está gravidinho, então a gente precisa cuidar dele, tá? Eu ia pedir pra Maria fazer a comida, mas primeiramente eu quero fazer o Caio servir o café da manhã, porque o Caio, ele... Tá, mas como é que eu posso explicar, mano? O Caio, vamos fazendo panquecas. O Caio sabe mexer mais com comida do que a Maria. A Maria tem risco de botar fogo na casa. Foi se a época, graças a Deus, o tamanho que o Caio não bota mais fogo na casa, graças a Deus, pai. Mas o Caio está aqui fazendo as coisinhas dele, tá? O que a gente vai fazer, tá? Pra quem sabe, a gente está cuidando do nosso jardinzinho aqui, que está melhorando ele. Preciso cuidar dele é mais ainda, porque está com ervas daninhas aqui, tá? Mas tem uma coisinha quando a gente vai fazer o nosso trabalho de ciências, que a gente não tem de jeito nenhum, mano, que é as rosas, tá, mano? Aquele soro da... é paquerador, não sei como é que chama aquele soro. O Caio, ele não tem essa rosa, mano. Então, eu estou louco pra encontrar. Você faz episódios, episódios, episódios. Alguém comentou pra mim que era num oásis. Aí eu fui olhar aqui que é o seu oásis. É um local novo no The Sims, que assim que eu peguei a expansão de ir ao trabalho, de vir trabalhista, alguma coisa assim, eu acabei liberando um lugar novo. Eu não olhei esse lugar até agora, tá? E também muito obrigado pra todo mundo que comentou falando que a Maria sim deve sair do serviço dela e focar na carpintaria. Então, é exatamente isso que a gente ia fazer, tá? Só tento descobrir como que a Maria, ela se demite, que eu não faço ideia. Determina o caso viajar, social, negócios, talvez. Sai do emprego, tá aqui, mano. Vou pedir pra Maria já sair do emprego dela. Quando ela vai acordando que ela estava com vontade no banheiro também. E ela tá bem de boa já. E assim que ela sai, eu pedi pra ela começar a mexer aqui, ir no banheiro. O cara já fez pra uma queca dele, eu pedi pra Maria também sair do emprego. Eu tenho certeza que Maria deve sair do seu trabalho de remendedora júnior? Sim, a Maria deve sair. Saiu da carreira de cientista. Maria deixou o seu trabalho no seguinte local, laboratório futuro sim. Ela decidiu que era hora de seguir em uma direção nova de carreira. Yes! A Maria vai começar a focar na carpintaria, porque a gente tem uma máquina de clonagem. E eu tive um plano de começar a clonar as coisas da Maria, pra gente conseguir muito dinheiro, tá? E a gente tá quase batendo a metinha de 50 mil pra mudar de casa. Então eu vou deixar outra... Eu quero que vocês comentem aqui pra mim já nos comentários. Aonde a gente deve morar, tá? Eu vou fazer uma livezinha construindo a casa, só pra deixar isso bem claro, tá, gente? Vou deixar o Caiozinho comendo aí, que a gente vai viajar com o Caio assim que ele estiver satisfeito. Capitão de dormir mais um pouco. E higiene tomar. Eu vou tentar tomar banho também, né, mano? Vamos esperar o Caio ficar pronto aí. Ah, mais uma coisa que vocês comentaram sobre isso aqui, tá? Onde eu conseguiria elementos. Vocês falaram que lá no trabalho lá, tem uma máquina que era de praticar análise. E era assim que eu conseguia. Caio, por que você vai estar brilhando? Então eu vou fazer isso também, tá, gente? Ah, e tem que ver se a gente foca hoje também no trabalho de pesca. Isso que é foda também, né? Bom, quando o Caio terminar aí, deixa eu ver o que eu preciso fazer. Tomar um banho. Vai tomar uma ducha pensativa, porque eu acho que ele precisa fazer mais coisas aqui, né? Não, ele pode tomar uma ducha normal. Deixa eu ver aqui. Uma ducha... Uma ducha vaporosa. Bom, a Maria tá aqui de boa, mas... Maria, você não queria comer, Maria? Pelo amor de Deus, fia. Vem cá, pega uma porção. Vamos deixar a Maria aí, porque a Maria não tem mais compromisso nenhum, né? Ué. Também pegou outra porção? O Caio foi a descoberta e ser genial. Fez com que obtivesse uma melhoria nas suas habilidades mais usadas. Qual que é a habilidade mais usada do Caio? Deixa ele tomar no banho. Eu sempre travo. Qual que é a habilidade mais usada? Lógica? Tá, ele tá mais logístico agora. A galera tá nível 3. É, lógica. Deixa o Caio tomando banho dele. Deixa eu acelerar aqui, porque a gente precisa viajar e aproveitar o tempo, né? Cara, o que você tá tão mal ainda? Desconfortável. Mudanças corporais anormais. Como é que é? A história aí? Mudanças corporais anormais. Dá razões desconhecidas. Tem uma coisa errada. As alterações no corpo de Caio deixam desconfiado. O Caio não tá grávido, Caio. Não tem o que fazer, querido. Não tem o que você fazer. Bom, enquanto a Maria já tá aqui, deixa eu ver. A Maria tá sem diversão. A Maria, você precisa começar a fazer as peças aqui pra nós. Produzir uma escultura de... Escuta de cavalo. Vai lá, Maria. Sem acabar, tá? Pode terminar a tomar banho, querido? O Caio tá mais felizinho já. Ficou paquerador. Ficou paquerador do nada. Mas, agora sim, mano. Vamos lá. Vamos começar a fazer as que a gente planejou aqui pra gente fazer hoje. Vamos viajar só com o Caio. Pra gente procurar essa rosa, mano. Olha o Caio, mano. Todo saliente. Com a barriga gigantesca. É, onde que é? Aqui, eu dou uma olhadinha antes, tá, gente? É o As Springs. É num parque, mano. Que parque é esse aqui? Floro do deserto? Hum... Calma, mas tem que achar. Maduro... Ah, mano. Aqui parece um lugar novo, né? De alienígenas. Os moradores dessa vizinhança deliciosamente brega. Se orgulham de seus altidores. Somos de grama e quem só adoraria dizer. Bom dia, até as mudanças. Ah, é um novo local. Mano, a gente pode mudar pra cá, tá? Não sei. Ah, mas aqui é muito pequenininho. Ai, não sei. Eu não sei. Vamos ver. Eu acho que é aqui, mano. Floro do deserto. Deixa eu dar um cortezinho rápido aqui e mostrar pra vocês. Pera aí. Rapaziada, foi rápido o corte, não é mesmo? É, mano. Eu acabei de ver aqui que era aqui na algolbeira desgastada. Então é pra cá que a gente vai. Eu não sei onde vai ter uma rosa ali, mas eu preciso encontrar essa rosa de qualquer jeito, cara. Aquela rosa do nosso trabalho nunca tá florescida, cara. Nunca floresce. Tá, ele falou que tá aqui na algolbeira desgastada, cara. Aonde tem essa algolbeira desgastada? Não tem nada aqui não, tá? É... Então, como é que eu falo pra vocês que não tem nada aqui? Tem um local de pesca aqui. A gente pode dar uma olhada nesse lugar de pesca, porque o cara não consegue pescar as coisas lá perto da nossa casa também, né? Será que é isso aqui? Moito de margaritas. Margaritas. Ahn... Castanhas. Moita de sílvia. Vai aparecer, jogo? O que é isso aqui? Você não quer aparecer pra mim. O que é isso? Cara, não tem nada aqui, tá? Não tem nada aqui, não. Não tem uma roseira aqui, não. Limoeiro. Pronta cenoura. Então, né, jogo? Como é que você me fala que tem uma... Uma roseira aqui e não tem roseira nenhuma aqui? Beleza, então, né, jogo? Beleza, tu me fez de trouxa. Brigadão, tá? Brigadão por me fazer de trouxa. Brigadão. Mas antes de eu sair daqui, a gente dá uma olhadinha se o Caio consegue me pescar aqui, mano. Vem pescar aqui. Vem cá, Caio. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui, querido. Enquanto isso, eu procuro na rosa, né? Que eu não tô encontrando de jeito nenhum aqui. E é bom que vocês comentarem pra mim aí também, mano. Aonde que eu acho essa rosa, pelo amor de Deus. Deu, Caio. Ele tá indo lá. Sei lá, Caio. Fiz o processo aí. Mano, eu tô achando que o Caio pode dar a luz nos próximos dias, tá? Não vou dizer nada pra você. Ali é cheio de Barcelos. Irmão, não quero saber. Eu sei que não vai atrapalhar meu peito, minha pescaria, tá? Você não vai apropriar minha pescaria. Não quero nem saber. Vai, Caio. Já mostra pra ele aqui quem é que é. Aqui não. Atrapalhar minha pescaria, meu dia de folga, caramba. Oxi. Ah, mas tá pronto, mano. Eu venho descansar e veio uma armanja aqui. Tu vai medir de folga. Pesca aí, Caio. Eu acredito que você consegue pegar um peixinho. Pelo menos um peixinho, Caio. Vamos ver se o Caio é qual é que fica pra pescaria aqui. Temos que ver isso agora. Eu queria dar uma olhadinha também na loja de recompensas depois. Eu vou ver aqui quem a gente tem, mano. Eles falaram que tem umas coisas bem legais aqui. E eu queria ver... Ah, passou juventude aqui, ó. Eles falaram que era aqui que o Caio não ia morrer nunca. Vocês querem que o Caio seja eterno, né? Já dá, já. A gente pode deixar o Caio adulto pra sempre aí. Mas eu quero ver outras coisinhas também. O Caio. Em 1500 a gente já tem, né? Por que tá tenso? Amargura inflamada de seguir se amargurando com alguém próximo. Caio não suporta ficar perto de um sim com quem sente rancor. Caio, as coisas da vida são assim. Opa, chegamos no nível 3 de pesca. Agora o Caio pode usar isca se for pra pegar peixes maiores, melhores. Caio pode examinar a água perto dos pontos de pesca para estudar os movimentos dos peixes e edificar novos peixes. Vai conseguir colocar aqui bagulho novo? Não. Mas até agora não pescou nada, né? Opa, pegou! Então aqui o Caio consegue pescar. Legal, 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 legal. Mas o objetivo do vídeo que era pra encontrar a rosa, mano, não encontrou. Bom, eu tenho que pensar, mano. Falou que num pacote de flores iniciais também tinha. Ih, rapaz. Eu acho que o Caio tá morrendo de cansaço. Bexiga. Ah, ele vai sentar na... Ele vai dormir na praça? Não, Caio. Vamos voltar pra casa então. Pera aí. Onde que é aqui? Viajar. Vamos viajar. Vamos viajar sozinhos. Estamos sozinhos mesmo. Caio piso no banheiro. Estão caindo pra fazer xixi na roupa. Caralho, eu tô confuso porque era pra ter aqui, mano. Será que vai ter um arrozera aqui? Flore do deserto? Parque? Não, antes de qualquer coisa, mano. Vamos voltar aqui pra Willing Creek, que é a nossa casa. Cadê? Posso clicar. Aí, pronto. Vamos pra cá. Vamos usar o banheiro, a gente viaja de novo. A gente vai lá pra... Pra aquela... Aquela... Como é que chama? Aquele parque. Se não tiver, a gente tem que caçar essa rosa, cara. A gente não pode ficar sem essa rosa. Caio, vem cá. Já usa o banheiro. Vai lá. Vamos usar o seu banheiro lá. Eu acho que eu tenho uma poção de energia instantânea também, cara. Marinho, se você não vai comer mais, guarda isso aqui. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Esse traço aqui? Sentindo vaporoso. Ah, uma adulta vaporosa faz o Caio... Calma, eu acho que eu tenho uma poção de energia instantânea. Não tenho, não? É, não tenho, não, né? Mas, Caio, você não vai poder dormir agora, não. A gente tem um trabalho a fazer. A gente tem que encontrar uma roseira. A gente pode ver essa flor de magolia aqui nesse parque, mano. É uma boa opção também. Vamos ver nesse parque primeiro aqui. Vamos ver o parque primeiro. Ó, chegamos no parque aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma roseira nesse parque, pelo amor de Deus. O que é que dá pra fazer aqui? Examinhar a água e pescar. Ah, dá pra pescar aqui? Procurar rãs? Mano, esse parque não tem planta, não. Literalmente é um parque só. Literalmente é só um parque. Ó, tem um lugar de pesca aqui também, mano. Lá da nossa casa não dá, porque ela é muito difícil, velho. A gente tem que caçar lugares que ainda dá pra pescar. Pera aqui, não tem roseira, velho. Era pra ter um oásis, cara. Por que não tem nesse oásis? Bora, Caio. Bora viajar de novo pra aquele oásis. A gente tem que caçar entre essa rosa. Viajar. Vamos ver. Ah, mano, por que, cara? Por que, velho? Por que não encontra essa rosa? Por que não encontra uma rosa tão difícil nesse jogo, cara? Nossa senhora, mano. Chegamos. Tá, vamos ver aqui. Aqui tem um xadrezinho, um banheirinho. Tem um vai o louco dançando aqui dentro. Mas eu não vejo planta nenhuma aqui, tá? Tem um buraco esquisito aqui, tá, mano? Olha o buraco aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Tá passando o tempo e o cara tá lá. Olha o buraco aqui, mano. Um buraco esquisito. Olha o buraco esquisito aqui, velho. Mano, que buraco é esse, cara? Tá, aqui não tem rosa, mano. Aqui não tem rosa. Caramba, mano. Era pra ter naquele lote lá, cara. O guia do Google falou que tinha lá. Vocês falaram que tinha lá no Oasis. Mano, ou vocês estão mentindo pra mim, ou o Google e vocês estão mentindo pra mim. É um ou outro, mano. Cara, não tem rosa em lugar nenhum, cara. Deixa eu dar uma olhadinha de novo lá com mais atenção, mano. Vamos voltar pra casa e fazer eu focar o Caio na pescaria. Deixa ele dormir um pouquinho. E vamos fazer a Maria focar nas... Como é que chama? Nas agriculturas não, mano. Esqueci o nome. É na carpintaria pra ela poder... Fazer peças melhores e a gente vender coisas mais caras. Mas eu tô bem chateado, mano. Pensei que finalmente eu ia encontrar depois que vocês falaram e eu vi. Triste, tô triste, tô triste. Vamos lá, chegamos. Vou colocar o Caio pra ele dormir um pouco aqui. E com a Maria... Deixa eu ver o que a Maria fez aqui. Deixa eu ver. Deixa rolando aí. Maria, tu não fez o que eu pedi, né? Beleza, tá, Maria? Produzir esculturas. Escultura de paqueradora? Maria, que escultura é essa? Bom, você venha cá. Você venha cá. Vai ficar vai acordar com a barulheira aqui do lado, mano? Será? Ela vira, ela tá vindo. Vai, Maria. Faz a escultura paqueradora aí sua. Ou foi? Uh, vamos ver o que foi aqui. Deixa eu ver. Validade normal. 15 reais. Se a carpintaria é um alimento do amor, pode esculpir a vontade. Valor 15 reais. Agora, olha o plano aqui, mano. Vamos ver se meu plano ia dar certo o que eu quero fazer, tá? Cadê meu negócio de aqui, ó? Máquina de clonagem. Agora que a gente vai descobrir que a gente fez uma boa jogada, uma jogada má, tá? Vamos ver. Ih, rapaziada. Isso eu vou falar que eu acho que não cabe ali. Nossa, não entra aqui. Nossa, a gente fez uma péssima jogada. Nossa, a gente fez uma péssima jogada com a Maria. Nossa. Será que é só se eu mandar a Maria esculpir uma faca? Um negócio de faca. Esculpir escultura. Escultura de cavalo. Deixa eu ver se ela faz aqui também. De nível 3. Deixa eu acordar o Caio, porque o Caio não pode dormir tanto assim, mano. O Caio tem que vir pescar. Pescar com isca. Vai lá, Caio. Nossa, não tem isca nenhuma aqui, cara. Pesca com peixe dourado, Caio. Você não vendeu? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A outra Maria vai fazer um bloco de, sei lá, escultura de cavalo aqui pra nós. Cadê escultura de cavalo, Maria? Não entra aqui. Nossa, mano, eu desisto em tudo. Será que com o Caio eu consigo colocar? Cara, não dá, velho. A gente fez uma péssima jogada. Péssima, péssima, péssima. Nossa, mano, que horroroso. Horrível. Por que que... Ah, mano, eu tô... Eu tô, mano, eu tô... Cara, eu não sei o que tem que ter a gente sem câmera, mas eu tô muito chateado. Eu estou muito chateado que o plano de fazer clonagem com as esculturas não tá dando certo, tá? Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Produzir escultura. Produzir imóveis. Banquinho de bar. Será que tem uma coisa maior? Vai? Eu não sei, cara. Ah, mas assim, eu acho que ainda dá pra ganhar dinheiro, muito dinheiro aqui ainda, tá? Ai, dói. Desconfortável. Qual é a Maria, mano? Nem sei onde a Maria tá, velho. É pra jogar o lixo fora. Mano, todo mundo tá mal nessa casa, velho. Caio tá mal, a Maria tá mal. Deixa eu ver se o Caio comeu alguma coisa aqui. Comer a versão rápida, subir jantar, comer janta, pegar as sobras. Pegar as sobras. Vamos lá, quanta madria faz o banco dela aí. Faz o banco, Maria. Faz o banco. Cara, não é possível que eu não vou conseguir clonar nada nesse negócio, velho. Olha, o Caio pescou pela primeira vez aqui. O Caio finalmente pescou, cara. Finalmente o Caio deu uma pescadinha. Finalmente. Não tô acreditando que o Caio conseguiu pescar nesse lugar. O Caio ficou sem peixe dourado. Hã? O Caio ficou sem peixe dourado pra usar como isca. Ele vai continuar pescando sem isca. Ah, ok. Vamos ver se ele pega sem isca, né? Produz o banco aí, Maria. Faz o banco, faz o banco. Meu Deus do céu, mano. Vai estar rápido isso aqui. Produzir o banco. Nossa, mano. Todo mundo tá cagado, velho. Todo mundo tá cagado. O Caio tá cagado. Cadê o banco, Maria? Porra, meu. Produz imóveis. Produz... Sei lá, mesa de bar? Banquinho de bar. Cadê, Maria? Eu quero um negócio. Você falhou de novo, mulher. Cara, Maria não sabe produzir nada, velho. Produz aqui um... Sei lá, mano. Suntura de elefante, não. Produz um bloco de faca pra ver se a gente consegue vender. Olha lá, Maria. É a última coisa que eu ia fazer. Última coisa. Última coisa. Mulher, produza esse bloco de faca, pelo amor de obsequio. Pelo amor de Deus. Eu preciso testar esse negócio aqui. Eu consigo multiplicar ou não. Aí, produziu o bloco de facas. Nossa, graças a Deus. Eu pensei que ela nunca ia conseguir produzir nada. Nossa, mano. Não dá, cara. Cara, não dá. Eu tô incrédulo que não dá. Mano, a gente tirou a Maria do serviço dela pra ela focar na carpintaria. Pra não dar pra ela multiplicar os negócios, cara. Eu estou tão arrependido disso. Mas tão arrependido. Deixa eu puxar o negócio pra cá, vai. Tá, mas pode ser que tem outra coisa que a gente pode multiplicar e vender e ganhar muito dinheiro. Só que eu não sei ainda. Já comenta aqui pra mim também o que eu posso vender pra conseguir dinheiro, mano. Maria, você não vai tomar banho agora, não. Tu pode fazer xixi enquanto ver o Caio tomando banho, né? Depois você vai tomar banho. Mas, mano, eu não sei o que fazer mais, tá ligado? Porque o Caio pode dar luz a qualquer momento. E eu não sei o que a gente pode fazer pra conseguir elemento aqui e fazer um negócio pro Caio. Cara, essa cena aqui tá maravilhosa, tá? Literalmente, ela vendo o Caio tomando banho enquanto ela caga. Ai, mano, que cena maravilhosa. Quais são as chances dos Caio desmaiar no banho, véi? Nossa, quais são as chances? Nossa. Desmaiou! Nossa senhora. Caio desmaiou com o filho no colo, véi. Na barriga. Não consegui pegar o Caio desmaiado. Caio, vem dormir aqui, pelo amor de Deus. Vai, Caio. Vai deitar. Caio, onde você tá indo, Caio? Meu irmão! A Maria tá cantando. Mano, será que o ganho da senhora da Maria não é se a capitaria ser, assim, artista? Infelizmente que não é vida de artista, é vida de cientista, né? É vida da família Quero Grana. Bom, Quero Família Quero Grana pode ser várias coisas, né? Vou lerar aqui com a Maria tomar esse banho logo. Bonitinha. Vou fazer ela dormir também. Bom, rapaziada, é com a Maria dormir que a gente não conseguiram nossas flores, nossa rosa, que eu vou fazer o seguinte, mano. Em off aqui, eu vou comprar vários pacotinhos de flores iniciais e ver se a gente encontra essa roseira, tá? Mas, é... Eu descobri, sim, muita coisa, tá ligado? Com o documentário de vocês. Muito obrigado. Só que realmente não funcionou, tá? É... Essa... Como eu posso explicar? Essa dica de vocês e aí também o Google me falando onde que era, a roseira e tudo mais, não funcionou. Não deu bom, cara. E eu ainda peço pra vocês comentarem onde eu posso achar a rosa, que nosso trabalho... A rosa da nosso trabalho nunca fica pronta. Porque se não for no pacote, mano, eu tô perdido. Eu não sei mais como conseguir a rosa, tá bom? Então, eu fico pra dar pra vocês aí, já comento também um lobby pro Caio, porque eu não faço ideia do que o Caio pode fazer no dia de folga dele, porque o Caio tá sem nada pra fazer, além de ficar pescando, tá ligado? Que é bom pras plantinhas, é bom, tá ligado? Mas eu quero que o Caio faça outra coisa. Eles pediam pro Caio começar a pintar, mas aqui em casa não tem lugar pra pintar, cara. E pode trocar de fora, junto com o negócio lá, nunca choveu aqui. Bom, comenta aqui o que eu faço, tá bom? Beijo pra vocês, deixa o seu gostei se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você quer acompanhar o canal mais frequentemente, tá? E ativa o sininho aí e compartilha o vídeo pra uma pessoa. Beijo pra vocês, até o próximo episódio. Valeu, falou e tchau. Fui!